Um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional promove a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável no país. As ações envolvem vários tipos de produção, como leite, mel, cacau, pescado. E o que nós vamos conhecer hoje é o Rota da Fruticultura, que reúne produtores do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais com iniciativas para alavancar os negócios. Aqui nesta propriedade, seu José cultiva três hectares de tangerina. Ele produz cerca de 2.500 caixas da fruta por safra e comercializa nas feiras e supermercados do Distrito Federal. Mas o seu José quer ampliar e diversificar a produção. Ele pensa em cultivar frutas vermelhas. Nós estamos aqui pertinho de Brasília, então vale a pena a gente tentar. Mas para isso, ele terá que fazer parte da Rota da Fruticultura do Distrito Federal e em torno. As reuniões servem para a troca de conhecimento com outros polos produtores no país. A ideia da Rota da Fruticultura é promover a integração dos fruticultores para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para comercialização, tanto no mercado interno quanto externo. A expectativa aqui no Polo do Distrito Federal e em torno é que em cinco anos, em uma área de cerca de 6 mil hectares, sejam produzidas frutas vermelhas, como a framboesa, o mirtilo, a amora, o morango e o açaí. Falar em mirtilo no cerrado, açaí no cerrado, ninguém tinha feito. Nós temos aqui uma área do tamanho do estado de Pernambuco, uma área com mais de 27 mil propriedades de pequenos produtores, então vamos fazer isso organizado, planejado. Esse produtor de frutas participa do projeto e vai começar o plantio pelo açaí, de olho na rentabilidade do negócio. Em uma área pequena, a gente vai produzir uma quantidade com valor muito agregado. Nós fazemos a gestão para o produtor, nós levamos a tecnologia até ele e levamos ele até a tecnologia. Se tiver uma coberturazinha, a gente planta. E aí E aí Tchau, tchau.